Oi, 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 Oi Então eu vou gravar pra vocês Hoje a minha rotina da manhã Lá no serviço tudo Até a hora que eu chegar em casa Ouvir vai me buscar sempre, todo dia Então eu finalizo o vlog Quando ele me pegar lá O tempo tá muito feio Tá bem nublado Geladinho, geladinho Perdi até meu chinelo Vou escovar os dentes Vou abrir aqui fora primeiro A coberta caiu até no chão Vou abrir aqui Eu deixo a casa aberta Todo dia a porta O vitro Aqui Tá aberto Vou abrir mais um pouco A hora de sair eu fecho Como que tá Que tem neblina ali Essa aqui é a roupa de ontem Tem ali também Mas aí eu vou deixar Depois eu vou trancar Aquela porta ali Vamos escovar os dentes Perdi mesmo meu chinelo Não sei onde tá Não lembro de que eu coloquei outro Já deixei minha bolsa aqui Meu money da condução Vou escovar o dente e já volto Só um minuto Amores Já escovei o dente Agora eu vou fazer um pão Um pão com muita dele Não tem lugar pra vocês Deixa eu ver Tô levando o almoço Não fica tão quente Porque na hora que eu chego Agora de manhã Que eu esquento Porque na hora que eu for almoçar Eu só tenho 20 minutos pra almoçar Não dá tempo Vou colocar uma mortadele Na mortadele Já vou guardar isso aqui Ai gente Tô com uma preguiça de Fazer café Então eu vou tomar Um pouquinho de coca Eu já tô enjoada mesmo É bom que passe um pouco Meu enjoo agora de manhã Se vocês não viram ainda Gente O vídeo de ontem Corre lá Corre aqui no canal Que vai dar uma olhada É um vídeo de rotina também Ontem eu estava muito Eu estava com parou de filmar Do nada Eu estava com muita dor de cabeça Então Ai Eu gravei um videozinho pra vocês Lá aqui no canal Então se vocês ainda não viram Corre lá no canal pra ver Achei meu chinelo gente Tá do lado do Vinícius Opa é amado Se fosse uma cobra eu tinha me picado Deixa eu me ligar aqui a TV Pra ver as notícias Ontem eu vi pela televisão Que teve um acidente na BR Aí eu saí mais cedo pra trabalhar Mas graças a Deus Não era aqui na região Mas eu fiquei com medo De ter afetado Sabe Ai Vamos colocar os óculos Porque eu sou ceguita Gente Eu vou tomar café aqui E já volto Beleza Um pãozinho com Mortadela E a minha coca Gente Eu vou gravar um vídeo Arrumando essa zona aqui pra vocês Porque eu preciso dar um jeito Nessas minhas maquiagens Minhas coisas Beleza Já volto Ai gente Tô emocionada Tava vendo O vídeo da Evelyn Hagley Sabe De 10 anos de casamento Com o Di Ai gente Muito lindo Né Que ela deu Os ingressos pra ele Da final da Champions League Gente Vamos ver se eu acho um lugar Pra enfiar aquela panela ali Porque É macarrão Pode ser que é azed Né Pegar aqui a panela Eu não gosto de guardar quente Mas diz que o certo é guardar a panela quente Né Na geladeira Ficou filme nesse trem não Vou pegar minha calça Que eu deixei aqui no banheiro E já vou me trocar Vou ver se eu saio No mesmo horário Que eu saí ontem Vai não Vou me trocar aqui E já volto Tá bom Amores Já me troquei Tô de calça, tênis De blusa Que hoje tá frio Fiz um delineado Meio cagadinho aqui Um batom laranja Que eu tô meio viciada O óculos tá aqui O meu remédio tá aqui Vou fazer um coque no cabelo E já volto Só um minuto Pronto amores Arrumei meu coque Vou pôr minha marmita Aqui dentro da bolsa Fica acesa aí Minha marmita aqui A minha bolsa térmica Tá lá no serviço O remédio eu vou jogar aqui Vamos botar o óculos Vamos confirmar O dinheiro da passagem Dois Três Cinquenta Sessenta Setenta Três e oitenta Eu já fechei aqui Um pouco o vidro Fechei a porta Lá E quando eu tiver no ônibus Eu volto Se não tiver lotado Beijo E quando eu tiver no ônibus 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 Oi gente, não consegui gravar muito pra vocês hoje, tô indo embora já, teve tanto problema hoje, tanto problema, ficou sem sistema, tava de blusa, emprestei a blusa pra uma colega do período da tarde, e pra encontrar o Vi, ele tá parado ali embaixo, ai, tô muito cansada, com um pouquinho de dor de cabeça de novo, porque hoje foi pauleira, muito problema em POS, ai, é um saco, mas vou finalizar esse vídeo de rotina por aqui hoje, um super beijão e até o próximo vídeo, tchau, tchau!